Fala galera Sub, tudo bem? Thiago Sub falando aqui Por incrível que pareça, em cada mergulho a gente fica surpreso E eu sou realmente apaixonado por esse esporte Eu acho incrível o quanto a gente pode selecionar Que peixe vai capturar, a espécie, o tamanho E cada vez que isso acontece, que eu posso escolher que peixe que eu quero, o tamanho Poder preservar um peixe fora de medida Eu fico muito contente Igual acontece aí nesse vídeo Onde eu realizei alguns mergulhos e se aproximavam de mim Tucunaré pequenos, fora de medida No qual eu fui deixando passar Tranquilo, tendo a consciência do que eu estava fazendo E que realmente o peixe estava fora de medida Até que um tempo depois Em um outro mergulho para frente Veio a passar Um Tucunaré já num tamanho legal para capturar E um tamanho bacana já para fazer o frito lá na beirada do rio E pude realizar a captura desse Tucunaré Acompanhe aí no vídeo E que o pessoal Realmente pratique Essa pesca seletiva que a pesca sub propicia Para o mergulhador, para o praticante do esporte Um abraço a todos aí E espero que gostem do vídeo Até mais Tchau 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 Tchau